Em 2016 foram realizados 964 mil voos regulares e não regulares por empresas nacionais e estrangeiras aqui no país. E o total de empregados das companhias aéreas brasileiras já somava quase 55 mil pessoas, segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E é sobre os direitos desses profissionais que a gente fala hoje. Embarque com a gente em mais um TRT na Rua. Você sabe qual a diferença entre aeronautas e aeroviários? Não, não sei a diferença. Não sei. Não, não sei. Não faço ideia mesmo. Os trabalhadores em aviação civil se dividem em duas categorias. Os aeronautas são regulados pela Lei 7.183 de 84. A aeronauta é todo profissional habilitado pelo Ministério da Aeronáutica que exerce atividade a bordo de aeronave civil nacional mediante contrato de trabalho. A bordo da aeronave recebem o nome de tripulantes, podendo ser comandante ou piloto, copiloto, mecânico de voo, navegador, radiooperador de voo e comissário. Já os aeroviários são regulados pelo Decreto 1.232 de 62 e correspondem ao trabalhador que, não sendo aeronauta, exerce função remunerada nos serviços terrestres de empresas de transportes aéreos e são responsáveis por serviços de manutenção, operações, auxiliares e gerais, como check-in, despachos de aeronaves e limpeza. Os funcionários que trabalham no avião têm direito ao adicional de periculosidade? Quando nós estamos falando do aeronauta, ele normalmente recebe com o seu salário um adicional de compensação orgânica, pelo desgaste que o voo em si causa. Quando nós estamos falando dos aeroviários, dependendo da exposição deles, atividades insalubres ou perigosas, eles poderão receber o adicional de insalubridade ou periculosidade. Então nós podemos ter, por exemplo, uma operação de reabastecimento da aeronave, que acontece junto com a sua carga, descarga, embarque de passageiros, desembarque de passageiros, pessoas que trabalham ao redor da aeronave, numa área de risco e recebam o adicional de periculosidade e pessoas que não, que são aqueles embarcados que estão no interior da aeronave. Qual é a jornada de trabalho para os tripulantes que ficam no avião quando tem jornada de viagem longa? Essa jornada é variável em função do tipo de tripulação. Quando nós estamos falando dos aeronautas tripulantes, aqueles que estão em voo, essa jornada pode variar, no máximo, a 60 horas por semana, 176 horas por mês e um limite de 10, 12 ou até 20 horas por dia, conforme a natureza do voo e conforme a tripulação desse voo. Claro que nessa jornada nós estamos computando o tempo em voo, o tempo desse tripulante em solo, na preparação da aeronave, o tempo desse tripulante em outras formas de jornada, enquanto ele fica em reserva, enquanto ele fica em sobreaviso, ou seja, desde a hora de voo efetiva, a hora de solo, até horas em que ele não está exatamente trabalhando, mas está à disposição da empresa aérea. Há um limite de greves para as pessoas que trabalham no aeroporto? A lei de greve coloca expressamente dois casos que nos interessam aqui no aeroporto. O primeiro, o controle de tráfego aéreo. Não se pode interromper o controle de tráfego aéreo sob pena de causar um evidente perigo a toda uma comunidade. A segunda, os transportes coletivos em geral, entre os quais entram o transporte aeronáutico. Então, nesses casos, o direito de greve ficará um pouco mitigado. O tribunal, havendo o dissídio de greve, define um mínimo aceitável para que se possa viabilizar a greve, mas se viabiliza a greve também mantendo as condições de segurança mínimas necessárias e causando o transtorno mínimo possível à população em geral. Hoje passeamos um pouco sobre os direitos dos aeronautas e dos aeroviários. Em nosso site, você pode acessar o conteúdo completo de normas trabalhistas relacionadas a essas e a outras categorias. E não deixe de se inscrever em nossos canais do YouTube, onde você pode ter acesso a outras reportagens e se informar sobre os seus direitos. A gente se vê na próxima escala do TRT na Rua.